No dia 13 de maio Em setembro, ao peço e que não devoto Primeira vez aparece, senhora do Coromoto Cantemos todos com muita alegria A duas senhoras, a duas rainhas A duas rainhas vamos a cantar E a pensar o texto junto ao seu altar Jacinta, Francisco e Lúcia Eram os três pastorinhos Bastando as suas ovelhas Humildes e pobrezinhos Na cidade de Guanar No rio mais cristalino Estava Nossa Senhora Junto com o seu menino Cantemos todos com muita alegria A duas senhoras, a duas rainhas A duas rainhas vamos a cantar E rezar o texto junto ao seu altar Sobre os ramos de Alcinheira E cerca do meio-dia Os anjos anunciavam Que vinha a Virgem Maria Aquela linda senhora De encantadora beleza Mendo para a casa dos grancos Mendo para a casa dos grancos Mendo para a casa dos grancos Deitar água na cabeça Cantemos todos com muita alegria A duas senhoras, a duas rainhas A duas rainhas vamos a cantar E rezar o texto junto ao seu altar Nossa Senhora de Fátima Escolheu a Portugal Para fazer desse cantinho A sua terra natal Senhora do Coromoto Pedreira de Venezuela Abençoei toda a gente A sua terra tão bela Cantemos todos com muita alegria A duas senhoras, a duas rainhas A duas rainhas vamos a cantar E rezar o texto junto ao seu altar Cantemos todos com muita alegria A duas senhoras, a duas rainhas A duas rainhas vamos a cantar E rezar o texto junto ao seu altar